Galera palmeirense, o canal Cantinho da Fátima é o novo parceiro do canal Verdão Campeão O link do canal está no primeiro comentário fixado, vá lá e se inscreva, eu recomendo demais esse canal Você que é dona de casa, você que pensa em morar sozinho, você que quer ajudar a sua esposa Você que quer ser um bom cozinheiro, eu recomendo demais o canal Cantinho da Fátima Lá você vai aprender tudo isso, então se inscreva agora neste canal, novo parceiro do canal Verdão Campeão Cantinho da Fátima, tamo junto e é nóis Falta palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corre atrás Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, fale bastante aí dessa derrota do Palmeiras O seu comentário ajuda muito o YouTube divulgar aqui o canal Verdão Campeão que está com as visualizações baixas O programa de ontem já teve umas visualizações mais ou menos boas Então continue aí apoiando aí com o comentário meus amigos palmeirense Deixa o seu like e se inscreva no canal E vire apoiador do canal Ontem três apoiadores apoiaram o canal Verdão Campeão Eu falei o nome deles no pós-jogo de ontem Então nesta quinta-feira, vire apoiador do canal Verdão Campeão Todo mundo sabe como faz para participar Com dez reais você terá um nome na lista Com vinte reais você terá três nomes na lista E com cinquenta reais você terá sete nomes na lista Torcedor palmeirense você ajuda muito o canal Verdão Campeão Virando apoiador E ainda entra na lista para o sorteio Para ganhar uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras Então vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Aqui no canal Verdão Campeão Junto com o canal Verdão Campeão Meus amigos palmeirense Galera palmeirense eu estou puto da vida com a derrota de ontem Com o futebol fraco que foi apresentado ontem Eu de verdade não esperava essa derrota ontem Eu contava como certo aí Três pontinhos ontem e não aconteceu E não é soberba meus amigos palmeirense Mas antes eu quero falar uma notícia bombástica Sobre reforço no Palmeiras Olha bem No programa de ontem a gente soltou aqui a informação Sobre o zagueiro do Boca Juniors Meus amigos palmeirense E a gente estava totalmente enganado Sobre esse reforço O nome do reforço é O zagueiro Luan Pérez Do Fenebach da Turquia Meus amigos palmeirense Se liga nessa notícia aí Da rádio Itatiaia Palmeiras avança pela contratação Do zagueiro Luan Pérez O Palmeiras está perto de fechar A contratação do zagueiro Luan Pérez Do Fenebach da Turquia O jogador tem conversas adiantadas com o Palmeiras Para reforçar a equipe a partir do meio do ano Quando se abre a janela internacional de transferências Os moldes da negociação ainda são mantidos em sigilo Entre as partes Luan Pérez possui contrato com o clube turco Até a metade de 2025 O que facilita ao Palmeiras Nas negociações Para obter um valor mais acessível No mercado Caso concretize a negociação Luan Pérez chegará ao clube Alviverde Para suprir um antigo desejo Do treinador Abel Ferreira O treinador português Busca há tempos Um zagueiro canhoto Para facilitar a saída de bola Da equipe Os titulares atualmente são Gustavo Gomes e Murilo São destro Bem como Luan Reserva imediato Vale destacar que o Palmeiras já fechou com meia Felipe Anderson da Lásio Que vai reforçar a equipe A partir de julho Aos 29 anos Luan Pérez Soma passagem de destaque Por Olímpico de Marsella Da França E Fenebach da Turquia Além dos Santos Meus amigos palmeirense Então essa notícia bombástica De Luan Pérez No Palmeiras E o jornalista Fasicani Também confirmou Essa negociação Meus amigos palmeirense Ele entrou até em contato Lá no Verdão Campeão Reaco O vídeo está lá Ele entrou até em contato Com o empresário aí Do Luan Pérez E perguntou Se estava tendo negociação E ele não negou Ele não negou Porque quando é uma notícia fake news O empresário já nega logo E ele disse que não poderia entrar É... Falar O que estava acontecendo No momento Meus amigos palmeirense Então ele não negou A informação aí Que o jornalista Fasicani Perguntou aí Para o empresário Do jogador E o Fasicani Ainda falou mais Disse que O único problema Agora é Se o Palmeiras Vai trazer o jogador Por empréstimo Ou se o Palmeiras Vai efetuar A compra Do jogador Meus amigos palmeirense Parece que o Palmeiras Quer por empréstimo E o clube lá Quer vender O jogador Então está nesse Embrolho Mas o Palmeiras Está com conversas Bem avançadas Para trazer o zagueiro Canhoto De 29 anos de idade Luan Pérez Meus amigos palmeirense Deixa a sua opinião aí Sobre o zagueiro Luan Pérez Que jogou aqui no Brasil No Santos Olha bem Trouxe o Felipe Anderson Que era do Santos Vai trazer o Luan Pérez Que era do Santos E pode trazer o Gabigol Que era do Santos também Meus amigos palmeirense Olha aí E o Palmeiras querendo montar Um time do Santos aí De ex-jogadores do Santos Meus amigos palmeirense Como fez o Flamengo lá Em 2019 Onde trouxe o Gabigol O Bruno Henrique E outros jogadores também Que passaram no Santos Meus amigos palmeirense Então Deixa a sua opinião E agora Vamos falar dessa derrota Do Palmeiras Olha bem Eu quero deixar uma coisa Bastante claro Para o torcedor palmeirense Perdemos um jogo Que era para ganhar A gente não esperava Que iria perder Para o Internacional Mas eu quero também Não quero passar pano Aqui para o Abel Nem para os jogadores Eu quero passar pano Pela campanha Do Palmeiras É apenas A segunda derrota No ano Então não tem Terra arrasada Não tem crise No Palmeiras Não é para a gente Ficar desesperado Não é para Vim aquela velha frase Que a cada derrota Parece Ah o Palmeiras Não vai ganhar nada É Alguns torcedores Chegam a falar isso A cada derrota Do Palmeiras Meus amigos Palmeirense Então lógico Eu estou irritado Estou puto da vida Queria ter vencido A partida de ontem Domingo vai ter Um jogão Palmeiras e Flamengo Aí O Flamengo ganhou O seu jogo Ontem das tricas Somou aí Seis pontos Então Palmeiras Era para ter vencido Ontem Porque Perdão aí Galera palmeirense Desculpa aí Dei vontade de espirrar Mesmo na hora Que eu falei Esse time Da Mulambada Se eu falar O nome da Mulambada Já dá vontade De espirrar Porque eu tenho Uma alergia A esse time Meus amigos Palmeirense Então Domingo é jogo Decisivo Jogo importante A véspera Da Libertadores Da América Onde o Palmeiras Vai jogar fora de casa Então os três próximos Jogos do Palmeiras Será Muito complicado Flamengo Domingo Aqui no Allianz Parque Depois Fora contra o Independiente Del Valle E depois Volta para jogar Campeonato Brasileiro Fora contra as tricas Também Olha bem Deixa eu falar uma coisa Para vocês As tricas Duas partidas Duas derrotas Se o Palmeiras Ganhar Das tricas Lá dentro Do Morubi Meu pai do céu A crise dos caras Vai ser grande Meus amigos Palmeirense Vocês lembram O empate No Campeonato Paulista A zoada que foi Imagina se o Palmeiras Ganhar esse jogo lá Meus amigos Palmeirense A zoada que vai ser Mas voltando aí A partida de ontem Um futebolzinho fraco Um futebolzinho Patético Um futebolzinho Que dá nojo Que não anima O torcedor palmeirense Primeiro tempo horrível Mais uma vez Um primeiro tempo horrível Meus amigos palmeirense Aonde o Internacional Poderia até ter saído Aí com dois Três a zero É isso mesmo Meus amigos palmeirense O que aconteceu ontem Lógico que eu não gosto Que o Palmeiras Jogue na Arena Barueri Aonde eu não vejo Que o Palmeiras Joga bem lá Não O Palmeiras não joga bem Volto a dizer Não é desculpa Porque perdeu Não é desculpa Mas o Palmeiras Mas o Palmeiras já ganhou Vários jogos lá Mas não jogando bem Meus amigos palmeirense Então é por isso Que eu não gosto Que o Palmeiras Jogue nessa Arena Barueri Graças a Deus Domingo o jogo vai ser Dentro da nossa casa No Allianz Parque Meus amigos palmeirense Então temos que jogar Na nossa casa E não naquela Arena Barueri Então domingo Virou aí Obrigação do Palmeiras Ganhar em cima do Flamengo Por conta dessa derrota Sempre vai ser obrigação Ganhar todos os jogos em casa Estamos jogando em casa A favor da nossa torcida Então vira obrigação Meus amigos palmeirense Independente de qualquer adversário Tem que fazer o dever de casa Se quer ser campeão brasileiro Mas vamos ter um pouquinho de calma Não é para a gente ficar desesperado Meus amigos palmeirense Pela primeira derrota Do Campeonato Brasileiro Vocês lembram Aquele Campeonato Brasileiro Que o Palmeiras ganhou O primeiro com o Abel Que perdeu para o Fortaleza Dentro do Allianz Parque também Vocês lembram Que o Palmeiras perdeu Para o Fortaleza E no final O Palmeiras foi campeão Então calma Meus amigos palmeirense Que tem muita coisa ainda Para acontecer Mas eu não admito Ver o Palmeiras jogar Da forma que jogou ontem É brincadeira Meus amigos palmeirense O Veiga não está jogando nada O Abel Ferreira Não tem coragem De colocar o cara No banco de reserva Ele só tirou ele ontem Ele falou na coletiva Tem vídeo aqui no canal Verdão Campeão também Eu reagi a coletiva Do Abel Ferreira E cobrei lá Algumas coisas Que eu não concordei Que o Abel Ferreira Falou ontem Ele só tirou O Veiga ontem Porque o Veiga cansou E pediu para sair Meus amigos palmeirense O Veiga mesmo Jogando mal para caramba Ele não ia tirar E ele disse Que o Veiga Não tem o substituto Altura E foi perguntado Ao Abel Ferreira Qual era a diferença Do Palmeiras Para o Flamengo E ele disse Que era o dinheiro Que o Flamengo Contrata grandes jogadores Já pronto E o Palmeiras não Mandou um recado Para a diretoria Do Palmeiras Mas você também É frouxo Abel Ferreira Você tem hora Que pede reforços Já prontos E depois Passa pano Para a diretoria Do Palmeiras Depois diz Que o elenco Está bom demais Que esse é o time Do Palmeiras Que esses jogadores São do caramba Que esses jogadores Que vão levar Vai até o final Da temporada Aí depois Muda de ideia Depois pede reforços Depois pede jogadores Pronto E depois muda De opinião De novo Ele fica nessa Lá e cá Meus amigos Palmeirense Então Você é frouxo Você Abel Ferreira Gosto muito de você Passo pano Para caramba Para você Aqui no canal Verdão Campeão Mas em relação Em bater de frente Com a Leila Pereira Para pedir reforços Você é frouxo Abel Ferreira Essa é a pura verdade Você tem moral Para caramba Com a torcida Do Palmeiras A Leila Pereira Não iria se atrever Em tirar você Do Palmeiras Porque você está Pedindo reforços A Leila Pereira Não é louca De fazer isso Em momento algum A Leila Pereira Iria fazer isso Se você pensasse Grande Abel Ferreira Se você não quisesse Magoar os coraçõezinhos Dos bagres Que tem dentro Do Palmeiras Você perderia Reforços de qualidade Porque a gente sabe Que o elenco do Palmeiras Tem bagres Meus amigos palmeiras Mas não Fica passando Na mão na cabeça Do Rony Que não está jogando Mais nada Passando a mão Na cabeça do Veiga Que não está jogando Mais nada Fica deixando lá O Breno Lopes Que é um bagre Que não joga nada Esse Lázaro Esse Lázaro Até agora Não está fazendo nada Meus amigos palmeirense Então Tira esses bagres Do Palmeiras E traz Jogador pronto Pelo amor de Deus Chega de aposta Olha aí Contratou o Felipe Anderson Esse está de parabéns Por que não contrata mais Jogadores desse nível Meus amigos palmeirense Só contratou o Felipe Anderson Porque era final Porque era final de contrato E o cara Queria voltar Para o Brasil E o planejamento Do Palmeiras É um dos melhores Do Brasil Então ele queria Vim para o Brasil Para ganhar títulos Para disputar títulos Para conseguir aí Uma vaga Na seleção brasileira E ele só vai conseguir Ou no Palmeiras Ou no Flamengo E ele escolheu o Palmeiras Porque se fosse Para o Palmeiras Gastar Esse jogador Não viria Para o Palmeiras Pode ter certeza Meus amigos palmeirense Então Abel Você é frouxo Você era para cobrar Você é o comandante A Leila Pereira Hoje só é exaltada Porque você é o cara Porque você está ganhando Então é por conta disso Que a Leila Pereira Hoje é exaltada Porque se fosse Depender da Leila Pereira Que não entende Nada de futebol A gente estava lascado Meus amigos palmeirense Então Vamos ouvir aqui A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal Meus amigos palmeirense E o primeiro áudio de hoje É o amigo aí Ronaldo Que ganhou a camisa Do amigo Júlio Ele mandou o seu áudio E a gente vai ouvir Vamos lá Hoje não está o nosso dia Né já Hoje não está o nosso dia De ganhar Eu O Palmeiras perdeu de 1 a 0 E meu filho estava assistindo Ele em São Paulina Estava secando Quando ele estava secando São Paulo perdeu 2 a 1 E os gambá Perdeu De 2 a 0 Também Estou rezando Um pouco a gente Vai cair para a segunda divisão E o São Paulo também Tomara que o São Paulo Perde todas Valor Júlio Com Deus aí Valeu meu amigo Ronaldo Um grande abraço Meu amigo palmeirense Aí tamo junto E é nóis É Ontem foi aqueles dias Que nada deu certo Para o nosso grandioso Palmeiras A bola não queria entrar O Andrew que perdeu um gol Cara a cara Que era pra Se ele tivesse empatado ali Iria dar ânimo Gás para o Palmeiras Em busca da virada Mas perdeu O Palmeiras não jogou bem E a gente tem que admitir isso Meus amigos palmeirense Que isso é futebol né Felizmente vai ter dias Que não vai dar nada certo E o Palmeiras vai empatar Vai perder Isso acontece meus amigos palmeirense E esse foi o dia de ontem E eu não queria que tivesse acontecido ontem Meus amigos palmeirense Então Vamos lá para o próximo áudio É o amigo aí Leonardo Grande Leonardo Vamos ouvir Boa noite meu amigo Jean E toda a nação palmeirense Mais uma vez sou eu Leonardo Sonsanto Antônio da Platina Aqui no estado do Paraná Marcando a presença no canal Jean de verdade Eu não estou entendendo O Bel Ferreira Ele trouxe o Romulo Do 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 Ele entrou ontem O Romulo Ele vai perder a vaga Para o Felipe Anderson Depois não adianta Você está chorando Para os cantos Querendo sair do Palmeiras Falando que não tem oportunidade Verdade O Abel Não sei o que aconteceu O Abel parece que tem uma panela Que só coloca os mesmos jogadores Coloca o Romulo Não pode jogar O Romulo não pode jogar Porque o moleque não está aí Coloca o Romulo Eu não entendo o Abel Eu perco o reforço E não coloco os caras para jogar Será que ele vai pegar o Felipe Anderson Lá da Lásio E não vai botar o cara para jogar Vai estar colocando assim Vai ser essa Porque o Felipe Anderson É um jogador pronto Não tem esse negócio De ter que se adaptar E nem nada não Jean Bom mas é isso Jean Quem tem mais 12 Quem tem mais 12 Quem não tem 4 Estamos juntos na São Paulo E nesse É nóis Fica com o dia Jean Valeu meu amigo Leonardo Do Paraná Um grande abraço para você Estamos juntos E é nóis É O Romulo Fez sua estreia ontem Entrou ali no segundo tempo Faltando ali 15 minutinhos Não deu para a gente ver Muita coisa do Romulo Porque ele já entrou Numa fogueira né Entrou ali no momento De desespero Da partida O Abel Ferreira Estava fazendo algumas mudanças No desespero A procura do empate E não conseguiu aí Meus amigos palmeirense Mas eu queria ver o Romulo Entrando mais cedo Numa partida que estivesse tranquilo Palmeiras ganhando Já era para ter colocado o Romulo Em outras partidas Meus amigos palmeirense E não colocou É Sobre o Felipe Anderson Eu concordo plenamente com você É um jogador pronto Que chega aí para Com status de titular E como você falou Se o Veiga não abrir os seus olhos E não voltar a jogar bola Pode perder a vaga para ele Mas o Eu acho que o Abel Ferreira Não vai usar Aí o Felipe Anderson Como camisa 10 Ele é um jogador versátil Que joga muito Pelas pontas Como falso 9 Joga também como Meia armador Mas eu creio Que o Abel Ferreira Vai colocar ele ali Como ponta Meus amigos palmeirense Por isso que ele foi Contratado aí Esse Felipe Anderson Mas acredito Que o Abel Ferreira Possa sim utilizar ele Em algumas partidas Como meia Como o Dudu fazia Lembra do Dudu? Dudu teve muitos jogos Que jogou ali como camisa 10 E o Felipe Anderson Como é versátil Joga ali em várias posições Ali na frente Então acredito que o Abel Vai também utilizar ele Em algumas partidas No meio de campo Meu amigo Leonardo Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo aí Alexandre de Franca São Paulo Vamos ouvir Bom A segunda parte é esse Eu queria dizer Sobre essa tática Do Abel Se ele pegar Cada jogador Colocar um pouco Meio a meio Eu não sei o que ele está querendo Porque Você está pensando Na Praça de Libertadores Na Copa do Brasil Nas outras competições Ele tem que ter calma Alguma vez você me disse Se quando jogou Palmeiras e São Paulo Você lembra Daquele áudio Que eu falei Que ainda não ia alinhar tudo E você falou para mim O que? Calma meu amigo Palmeiras e tal Ele tem que ter calma Ele tem que focar primeiro No Brasileirão Depois nas outras competições Se ele focar Nas três Não vai dar certo Se ele continuar desse jeito Mas continuar caindo Mas continuar perdendo Ele vai acabar caindo Ele vai acabar Ele vai ser a série B Aí os torcedores Vão ficar loucos E vão querer Que mande o Abel embora Que série B Que série B Alexandre Nada de brincadeira né Os torcedores vão fazer isso Bom Eu queria mandar um abraço Para você Para sua esposa Juliana Vidal E para todos os palmeiros Inclusive para nossa amiga Marina O torcedor da raiz E que tem mais C12 Que não tem corra atrás E avante palestra Valeu aí meu amigo Alexandre de Franca São Paulo Mas que série B Em que mundo você está vivendo Meu amigo Alexandre Esse time do Palmeiras Não tem risco De nenhum De ir para a série B Pelo amor de Deus Aí tinha que O Abel tinha que fazer Uma cagada muito grande Para esse time do Palmeiras Cair para a série B Então esqueça esse papo De série B aí Pelo amor de Deus Que isso não existe E sobre aí O Palmeiras focar Na Libertadores da América O jogo de ontem Não vem ao caso Porque Libertadores da América É só semana que vem Ainda tem o Flamengo No domingo Um exemplo Se a Libertadores Fosse Já neste final de semana Eu poderia até Concordar com você Que o Abel Estava pensando aí Já no jogo da Libertadores Mas não Não estava ontem Entrou com força máxima Com o que tinha de melhor E o time perdeu O jogo mal Não foi esquema tático Aí pensando na Libertadores Não foi foco Só na Libertadores Não foi O Palmeiras Não foi bem E perdeu o jogo Infelizmente Isso acontece Meu amigo Alexandre De Franca São Paulo Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo Zé Alves Grande Zé Alves Ganhador da camisa Do mês passado Faça igual a ele Vire apoiador do canal Neste exato momento Meus amigos palmeirense Vamos ouvir Olá Jean Jean aqui é Zé Alves Socorro Jean o que está acontecendo Com o nosso Palmeiras O time não joga Joga mal Sempre acontece dele Joga mal E ganha jogo É o time da virada Mas esse jogo com o Inter Não teve jeito não Não virou nada não O meio de campo Não sabia para onde Tocava bola Rafael Veiga Ninguém sabe Se ele estava no jogo hoje Ou se tocou em São Paulo mesmo A defesa falhando Tudo Murilo Gomes Piqueires Ficando para aquele jogadorzinho O Wesley Rapaz Piqueires ficando tudo Agora levando para cima dele E o ataque também não funcionou Quando pegava a bola A marcada Ninguém sabe Se derralca para sair do jogador Sai do adversário E ficou nisso mesmo Tomar um a zero Com o mando de campo dele E não conseguir Nenhum empate E outra Não ia dizer que Ele chutou bola no gol não Ele não chutou nenhuma bola No goleiro internacional E nem também O Interdome não chutou Não A única bola que chutaram Foi gol Ele engoliu E também A defesa falhando demais Rapaz Como é que pode isso Uma coisa dessa Ele devia colocar os caras da base Já que é para perder Não é para perder Não está jogando bem E há muito tempo Que o time do Palmeiras Não está jogando bem Porque não coloca a base Coloca o meio da base Para ver se ele se interessa Porque os medalhão Não querem nada Estão ganhando dinheiro deles Não querem saber de nada Já tem o nome Que o nome não ganha jogo Mas eles se convencem Que é jogador de nome Já foi O que já foi Já era Mas eu tenho 36 jogos Para a frente ainda Espero que o cabeça dura Faça com que os jogadores joguem Então mude Troca de jogador Troca de peça Mas tudo de novo Felicidade para todos os palmeirenses Valeu meu amigo Zé Alves Um grande abraço para você Tamo junto E é nós Meu amigo palmeirense Galera palmeirense Meu amigo Zé Alves Calma O seu áudio aí Foi meio pesado Parece que o Palmeiras Está em uma grande crise Porque quando o torcedor palmeirense Chega a pedir Para botar a base É porque a coisa está feia É porque a coisa está Desandando Está indo para o buraco E não está O Palmeiras não está nem perto De ir para o buraco Meus amigos palmeirense Parece aí os torcedores Da gambasada aí Que pede aí Para colocar a base Já que os jogadores Não querem jogar Perdemos Jogamos mal Isso pode acontecer Mas concordo Que o Palmeiras Não está jogando bem Esse ano O Palmeiras ganhou o Paulista Show de bola Mas não foi aqueles jogos Espetaculares Do Palmeiras não Não foi ótimas atuações Não foi Mas o Palmeiras Estava ganhando E agora Perdeu ontem Jogando mal Para caramba Teve um pouco De azar Teve Errou Para caramba Errou Faz parte do futebol Meus amigos palmeirense Mas eu acredito Muito ainda Nesse time Acredito muito Que esse time Vai evoluir Para caramba ainda O Abel Vai melhorar Esse time Com a chegada Do Felipe Anderson Desse zagueiro Luan Pérez E outros reforços Que poderá chegar Meus amigos palmeirense A gente pode fazer Um grande Segundo semestre Então vamos focar Agora No Flamengo No Del Valle E nas tricas Que são esses três primeiros jogos do Palmeiras Jogos muito complicados Meus amigos palmeirense Acredito que se ganhar domingo De um concorrente direto Vai dar bastante moral aí Para os jogadores E confiança aí Para os jogadores do Palmeiras E para a torcida palmeirense também Então vamos lá Para o próximo áudio Último de hoje É o grande amigo aí José Nildo Vamos ouvir Boa noite meu amigo Jean Tudo bem Jean Rapaz Eu não assisti o jogo hoje Estava acompanhando aqui pelo rádio Eu estava Ouvindo um jogo aqui Jean Esse Lázaro ainda não mostrou Para o que ver né Rapaz Pois é Eu não vi nada desse Lázaro até agora Eu também não E o Abel ainda teve Para empanhar esse homem Põe aquele moleque lá O Estevam né O moleque estava comendo a bola rapaz Concordo E o Abel põe o Lázaro Ele lá Amor de Deus né Valeu Jean Uma ótima noite Fica com Deus meu amigo Adorei a contratação Nola com o Palmeiras fez aí José Nildo Gosta de bater São Paulo Fica com Deus Você e sua família meu amigo Valeu meu amigo José Nildo Um grande abraço também aí Fica com Deus também Você e toda a sua família Meu amigo palmeirense Tamo junto E é nóis É meu amigo José Nildo Eu até falei isso Ontem no pós-jogo Sobre o Lázaro hein Um jogador aí que Muitos torcedores Elogiando esse jogador Falando que ele jogou bem aí No primeiro jogo da final No segundo jogo da final também Eu sinceramente Eu não vi nada demais Até o momento desse Lázaro Não tô dizendo que ele é horrível Que ele não presta não Mas até o momento Não vi nada demais Nesse Lázaro Para ficar com empolgação aí Que esse Lázaro aí É um grande jogador Para mim tem que fazer ainda Muita coisa ainda Para animar Para me animar Se o Lázaro jogando Essa bola que tá jogando hoje Já anima você Procure Rever aí os seus Conceitos sobre futebol Porque esse Lázaro Até o momento Não vem fazendo nada demais Jogando só o feijão Com arroz Meus amigos palmeirense Eu prefiro o Estevam Ah o Estevam é garoto Ah o Estevam e tal Tô nem aí Pra não falar um palavrão Que eu ia falar agora Bota o garoto Pra jogar no lugar Desse Lázaro Deixa o garoto jogar aí Dá uma sequência Para o garoto O garoto vai ganhar confiança Vai ganhar moral E vai arrebentar Porque o Estevam Tem muito mais potencial Muito mais talento Do que esse Lázaro É muito mais jogador Do que ficar entrando aí No segundo tempo Meus amigos palmeirense Teve dois jogos aí O Estevam Jogou muito bem Contra o Liverpool do Uruguai Contra o Vitória Não foi tão bem Entrou ontem também Fez algumas coisas Mais ou menos Mas está apenas no começo Esse garoto vai crescer muito ainda Meus amigos palmeirense Então Abel A gente sabe como é que o Abel é O Abel é muito medroso O Abel não ia ter essa coragem De dar uma sequência aí Para o garoto Estevam No lugar desse Lázaro Porque até o momento Não vejo nada de mais Nesse jogador Meus amigos palmeirense Então Vamos ficando por aqui Agradecendo a participação Eita Agradecendo A participação de vocês Aqui no canal Verdão Campeão Meus amigos palmeirense Bola para frente Levantar a cabeça Cabeça erguida Não é porque perdemos A primeira partida Que é para ficar triste não Torcedor palmeirense Pelo amor de Deus Vamos olhar para frente Domingão É jogo complicado Jogo difícil Contra o Flamengo E temos que vencer Esse jogo Meus amigos palmeirense Então deixa aí o seu like Vire apoiador do canal O Pix está aqui embaixo Meus amigos palmeirense Apoia aí Com 10 reais Você pode ganhar Uma camisa oficial Terá um nome na lista Com 20 Você terá 3 nomes na lista E com 50 reais Você vai ter 7 nomes na lista E vai ter uma chance enorme De ganhar essa camisa Torcedor palmeirense Então você ajuda O canal Verdão Campeão E pode ganhar Essa camisa Meus amigos palmeirense Sorteio Lá no Instagram No final do mês No Instagram Do Verdão Campeão 99 Grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Fui